O Flamengo foiu em vantagem, com um gol de Zico que voltava ao time. Ele aproveitou a fara do MPs e marcou 1 a 0 para o Flamengo. O Nuno chegou ao empate com o lançamento de Féricles. Manuel apareceu entre os zagueiros e deslocou o Camparelli. 1 a 1. No final, porém, Cláudio Alcão de cabeça acabou desimpatando o jogo. Flamengo 3, Dama 1. Flamengo 3, Dama 1. Flamengo 4, Dama 1. Flamengo 4, Dama 1. Flamengo 5, 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 Dama 1.